Aqui você confere a matéria exclusiva da revista Vanity Fair, escrita por Anthony Bresnikan e Joanna Robinson em 10 de fevereiro de 2022. O vídeo a seguir possui a matéria na íntegra, em uma versão traduzida por Ronald Kirmsey, narrada por Marcia Velke e editada pela equipe do Tolkien Talk. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir a live no próximo dia 14 de fevereiro, às 20h, aqui no TT. A série Senhor dos Anéis da Amazon surge, por dentro dos anéis de poder. Um show que a todos rege. A primeira olhadela para uma saga de 1 bilhão de dólares, que se passa milhares de anos antes da lendária trilogia de J.R.R. Tolkien, por Anthony Bresnikan e Joanna Robinson, de Vanity Fair, 10 de fevereiro de 2022. Legenda da Foto Galadriel, interpretada por Morphe Clark, sobe para tomar ar. Ben Rothstein, Amazon Studios O mundo de Galadriel é um má revolto. Distante da rainha élfica, sábia e etérea que Cate Blanchett trouxe aos aclamados filmes de Peter Jackson, a Galadriel, interpretada por Morphe Clark, na futura série da Amazon, O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, é milhares de anos mais jovem. Tão furiosa e arrojada quanto inteligente. E certa de que o mal espreita mais de perto do que se possa perceber. No segundo episódio, seus alertas a lançam ao mar, literal e figurativamente, até ela lutar pela sobrevivência numa balsa nos mares divisores, varridos pela tempestade junto a um náufrago mortal chamado Halbrand, Charlie Wickers. Um novo personagem introduzido na série. Galadriel luta pelo futuro. Halbrand está em fuga do passado. Seus destinos entrelaçados são apenas duas das histórias entretecidas para uma série de TV que, se der certo, poderá se tornar um fenômeno global. Se fracassar, poderá tornar-se uma história cautelar para quem, citando J.R.R. Tolkien, escavaram com demasiada ganância e demasiado fulto. A série da Amazon, que estreia no Prime Video em 2 de setembro, não se baseia em um romance de Tolkien propriamente dito. E sim na vasta história de segundo plano que ele esboçou nos apêndices da trilogia O Senhor dos Anéis. Cinco temporadas provavelmente custarão ao estúdio bem mais que um bilhão de dólares. Esse tipo de orçamento mataria a maior parte dos outros estúdios. Mas Tolkien, como as viagens espaciais, é uma obsessão pessoal de Jeff Bezos, fundador da Amazon, que está entre as pessoas mais ricas do mundo. Esta é uma imensa aventura comercial que lhe permitirá criar a série de TV mais cara e elaborada que já foi feita. Apesar de Jackson não estar ligado ao projeto, seus filmes, assim como seu sucessor espiritual, Guerra dos Tronos, provaram que há uma plateia massiva para a fantasia imersiva. É claro que muitos tentaram capturar essa mesma plateia. E poucos sobreviveram ou tiveram sucesso. Por causa da imensa riqueza de Bezos, os anéis de poder realmente é menos um risco financeiro do que de reputação. A Amazon precisa definitivamente provar que é capaz de produzir séries de prestígio gigantescas. E com esta série, ela se arrisca ao perigo adicional de emendar e elaborar o cânone de um amado contador de histórias. Os dirigentes da série, Patrick McKay e J.D. Payne, estão dolorosamente côncios da pressão. Sua série envolverá 22 astros e múltiplas linhas narrativas, das profundezas das minas anânicas nas montanhas nevoentas até a elevada política do reino élfico de Lyndon e a Númenor dos Humanos, ilha poderosa semelhante à Atlântida. Tudo isto acabará se centralizando no incidente que dá o nome à trilogia. A Forja dos Anéis, diz McKay. Anéis para os elfos, anéis para os anãos, anéis para os homens e depois o anel único que Sauron usou para iludi-los a todos. É a história da criação de todos esses poderes, de onde vieram e o que fizeram a cada uma dessas raças. A questão que impeliu a produção a crescente foi esta. Conseguiremos criar o romance que Tolkien jamais escreveu e realizá-lo como o mega-evento da série que se pode ser feita hoje em dia? A sobrevivência de Galadriel no mar não é apenas um crucial ponto narrativo no começo da série. Os dirigentes lembram que foi um momento decisivo no cenário, na Nova Zelândia em março de 2022. Morfid estava interpretando Galadriel há poucos dias, o que provavelmente é assustador, diz McKay. Ela está na água. Há um monte de efeitos visuais. Há música e luzes. Mas apesar da cena momentosa diante deles, a equipe da série estava colada aos telefones. Em 45 minutos, espalhou-se a notícia de que ali perto, na Austrália, Tom Hanks havia contraído o Covid. A NBA havia cancelado sua temporada e a Organização Mundial da Saúde declarara uma pandemia global. Ficamos dizendo, Oh meu Deus, o que vamos fazer? Vamos ter que fechar tudo, diz Payne. O pânico produziu metástase, desencadeando outras ansiedades grandes e pequenas. Foi apavorante. Oh meu Deus, alguém vai entender o que estamos tentando fazer aqui? Isso é ambicioso demais. Não temos ideia do que vai acontecer amanhã. Você pode imaginar o retorno ao mundo tão amado frente a um padrão dos filmes de Peter Jackson? O tempo todo estávamos bem conscientes das imensas expectativas. Mas um por um, a equipe largou os telefones. Todos estavam se apertando em volta do monitor e estávamos fazendo o close em que o rosto de Galadriel preenche a tela e ela chora. E ela decide. Tenho que lutar, diz Mackay. Assim que a cena terminou, o estúdio irrompeu em vivas. É um perfeito exemplo de como Tolkien e a Terra-média conseguem encontrar a gente, mesmo nos momentos mais obscuros e mais incertos, diz Payne. Qualquer que fosse o caos que ainda os acontecesse, finalmente eles sentiram que estavam no caminho certo. Os três primeiros episódios que a Vanity Fair já viu sugerem que é assim. A série é uma mistura rica e instigante de intriga palaciana, magia, guerra e mitologia. E há mistérios bastantes para preencher em mil podcasts. Alguns personagens serão familiares e eles serão a atração inicial à medida que os espectadores vejam o desenrolar de seus destinos lendários. Mas os rostos totalmente novos poderão, em última análise, tornar-se ainda mais envolventes, pois os destinos deles literalmente ainda não foram escritos. Legenda das fotos É um personagem criado para a série. Matt Grace, Amazon Studios Anteriormente, essa parte da história era mais conhecida em forma de ruínas. Após o sucesso de sua história infantil de 1937, O Hobbit, Tolkien voltou a dar atenção a um volume de história da Terra-média que seus editores rejeitaram. Uma versão mais completa foi publicada postumamente como O Silmarillion. Assim, com a Segunda Guerra Mundial de sua vida girando furiosa em seu redor, Tolkien elaborou uma aventura sobre seres de sociedades muito diversas que põe suas diferenças de lado para aniquilarem o mal avassalador. Esse, claro, foi o Senhor dos Anéis. Nessa história, uma sociedade improvável aventura-se rumo a Mordor para destruir o Anel de Sauron. Ao longo do caminho, Tolkien queria que os personagens passassem por uma paisagem imaculada, repleta dos restos das muitas civilizações e batalhas do passado. Afinal, na jornada deles não se tratava de enfrentar um novo perigo, e sim de erradicar por definitivo um perigo antigo. Um flagelo de maldade que atormentara o mundo durante eras. Tolkien imaginou reinos inteiros e depois os resumiu como pano de fundo. Legenda da foto Galadriel e Halbrand, Charlie Wickers, encontram-se em circunstâncias medonhas. Ben Rothstein, Amazon Studios O efeito funcionou quase bem demais. Após a publicação de A Sociedade do Anel e as Duas Torres, respectivamente em julho e novembro de 1954, os leitores ficaram obcecados. A maioria das pessoas quer mais e melhores mapas, escreveu Tolkien a um amigo em 1956. Os músicos querem melodias e notação musical. Os arqueólogos perguntam sobre cerâmica, metalurgia, implementos e arquitetura. Os historiadores requerem mais detalhes sobre estrutura social e política. Para dar tudo a eles, Tolkien informou seu editor. Seria necessário um livro pelo menos do tamanho do volume-o? Em vez disso, tomando emprestado do seu Silmarillion rejeitado, ele espremeu milhares de anos de história em cerca de 150 páginas do pós-fácil, que ficaram conhecidas como apêndices. Essas linhas do tempo, genealogias e notas sobre línguas e culturas assumiram tanta importância para Tolkien que lhe chegou a atrasar a publicação do livro final O Retorno do Rei para completá-las. Elas desempenham um papel importante para produzir o efeito total, explicou Tolkien a um editor estrangeiro em 1961, produzindo a sensação convincente de realidade histórica. Após a morte de Tolkien, seu filho Christopher assumiu as rédeas do legado e criou fama por ser protetivo, se não intransigente, com adaptações da obra do pai, temendo a comercialização a qualquer instante. Christopher realmente detestou o Lord of the Onion Rings e a glorificação da violência por ela mesma, diz Michael Droud, estudioso de Tolkien e professor da Wheaton College. Ele nasceu em 1924, portanto, as franquias cinematográficas com grandes efeitos especiais não era algo com que ele se importasse. Se seu pai não tivesse vendido todos os direitos de O Senhor dos Anéis e O Hobbit para pagar os impostos de herança, não acho que Christopher os teria vendido. Legenda da Foto Elrond, Robert Arameo, é um jovem líder élfico com ambições políticas. Ben Rothstein, Amazon Studios. Ao longo dos anos, Christopher Tolkien largou na mesa as lucrativas ofertas para outros materiais da Terra-média. Mas em 2017, quando ele se preparava para a aposentadoria, os tokens fizeram um leilão surpreendente. Estavam vendendo os direitos dos apêndices que delineavam aquilo a que o autor se referia como a Segunda Era da Terra-média, juntamente com outras referências a esse período no próprio Senhor dos Anéis. Se você não está muito firme em relação às eras, a Segunda é aparentemente um tempo de paz na Terra-média após uma era de horror e conflito. O malvado deus Morgoth foi derrotado e seu aprendiz Sauron desapareceu. Ao se iniciar a série, Galadriel está caçando os últimos remanescentes dos colaboradores deles, que tiraram a vida de seu irmão. A Terceira Era e as aventuras de Frodo, de Semi e da Sociedade ainda está há alguns milênios no futuro. O preço inicial no leilão dos herdeiros de Tolkien eram espantosos 200 milhões de dólares. O que teria resultado em fracasso não fosse a obsessão do setor para encontrar a próxima Guerra dos Tronos. E o dinheiro não era o único fator desanimador. Um punhado de personagens sempre jovens, como os elfos Galadriel e Elrond, poderiam aparecer na nova série como eles mesmos mais moços. Mas o estúdio produtor teria de abrir mão dos hobbits e magos, favoritos dos fãs, que não foram atores importantes na Segunda Era. Os herdeiros de Tolkien também queriam influenciar o direcionamento da série. Um tal orçamento poderia destruir outros estúdios, mas Tolkien, como as viagens espaciais, é uma obsessão pessoal de Jeff Bezos. Porém, a vantagem potencial era uma série de assistência obrigatória, com plateia automática, que poderia virtualmente garantir a sobrevivência na grande guerra do streaming global. A HBO e a Netflix estavam entre os pretendentes, mas a equipe da Amazon de Bezos ganhou os direitos por 250 milhões de dólares. Ele é pessoalmente um enorme fã de Tolkien e incrivelmente apaixonado por tudo isso, e muito versado, diz Jennifer Salk, chefe da Amazon Studios. Seu desejo de ser ambicioso, e para nós sermos ambiciosos com nosso conteúdo, sempre esteve claro desde o momento em que cheguei aqui. Isso se encaixava perfeitamente com essa grande ambição, de empreender algo que envolveria a companhia toda, trabalhando junta para executar. A Amazon não confirma o orçamento da série, mas além do valor dos direitos, o governo da Nova Zelândia estabeleceu as despesas de produção em 462 milhões de dólares, apenas para a primeira temporada. Esse valor inclui a construção da infraestrutura que será usada em temporadas futuras, e foi compensado por um abatimento de 108 milhões de dólares em impostos. Mas em contraste, a recente série de fantasia A Roda do Tempo da Amazon alegadamente custou 80 milhões de dólares por temporada. Se incluirmos a eventual campanha global de marketing e o custo das temporadas vindouras, não há dúvida de que os anéis de poder acabaram ultrapassando em muito a marca do bilhão de dólares. Legenda da Foto Browning, interpretada por Nazanin Boniady, com seu amor proibido, Arandir, Ismael Cruz Córdoba, na aldeia de Tir Harad. Ben Rothstein, Amazon Studios Assim como Tolkien confiou sua demanda a Frodo Bolseiro e Samwise Gamgee, a Amazon escolheu dois novatos improváveis. McKay e Payne são amigos de colégio do Norte da Virgínia que estiveram escrevendo juntos em Hollywood por 13 anos. Os Anéis de Poder é sua primeira obra listada no IMDB. Eles sabem, é espantoso para eles também. Trabalhamos em tantos projetos, com tantas pessoas sensacionais e emocionantes que nunca chegaram a ser produzidos e trabalhamos em coisas que foram feitas e não obtivemos crédito. Desmaquei. Nós éramos uma espécie de azarões e a Amazon falou com absolutamente todo mundo, todos que tinham qualquer ideia para o Senhor dos Anéis. Payne acrescenta. Ficamos apaixonados pelo material e tínhamos uma abordagem que casava com os apetites e a ambição da Amazon. Aparentemente, também tinham um padrinho significativo, J.J. Abrams, que os conhecia de quando escreveram para um filme da Jornada nas Estrelas e alegadamente os elogiou muito. Vender 50 horas de televisão aos executivos da Amazon e finalmente também a família Tolkien foi árduo, mas nem se compara a escrever, produzir e trazer a vida à série. Sentíamos-nos como hobbits, diz Payne. Sentíamos-nos como duas pessoas muito pequenas em um mundo muito grande, que tinham acabado de receber o encargo de algo que tanto significava para tanta gente diferente. Os líderes de série viraram-se citando a famosa fala de Frodo do final da Sociedade do Anel. Patrick e eu muitas vezes nos olhávamos em momentos desafiadores da série e dizíamos Estou feliz por você estar comigo, Sam. Ele é o Sam, acrescenta McKay. Estou brincando. Eu sou o Sam. Legenda da Foto Elrond e Galadriel reencontram-se no majestoso reino élfico de Lindon, courtesy of Amazon Studios. Um projeto dessa envergadura jamais seria realizado a sós. Os executivos da Amazon, ainda relativamente novos em relação ao conteúdo original, montaram uma experiente equipe de apoio. O produtor co-executo de Guerra dos Tronos, Brian Coleman, entrou como conselheiro para ajudar McKay e Payne na decolagem do projeto. E o veterano cineasta J.I. Bayona Jurassic World's Falling Kingdom estabeleceu o tom da série dirigindo os primeiros dois episódios. Bayona não ficou atraído apenas pelo roteiro dos dois, mas também por sua disposição em aceitarem conselhos. Desde o começo confiei nesses caras, diz Bayona. Eu sabia pelo que eles estavam passando, e eles também sabiam pelo que eu estava passando. Porque imagine voltar ao mundo tão adorado e enfrentar o alto padrão dos filmes de Peter Jackson. O tempo todo estávamos muito conscientes das imensas expectativas. Formou-se uma irmandade. Legenda da Foto A Browning de Nazanin Boniade é mãe solteira e curandeira. Até agora, a Amazon não disse praticamente nada sobre sua série. O segredo irritou alguns dos fãs, que estavam acostumados ao relacionamento próximo e ao fluxo contínuo de informações de bastidores de Jackson e da New Line Studios. Um texto de 66 anos realmente pode ser estragado, já que muitos não estão familiarizados com os apêndices, na verdade, a resposta é sim. Acreditamos que todo esse trabalho e toda essa segurança e toda essa proteção serão de fato em benefício de nossos clientes, diz Vernon Sanders, chefe da televisão USA Global da Amazon. Por seu lado, Sol crê que o segredo e a intensa curiosidade dos fãs que ele gera são saudáveis para a série. Todo mundo está examinando ou caçando folhetos ou tentando espiar por qualquer fresta possível para obter detalhes, ou mesmo especulando. Isso é engajamento e paixão dos fãs. Por isso vemos como tal, diz ela. A especulação é bem-vinda. O silêncio no rádio tem sido a norma da Marvel, da DC, de Guerra nas Estrelas e da Guerra dos Tronos das últimas temporadas. Mas a tática clandestina da Amazon atingiu novos níveis. Os próprios membros do elenco foram contratados sem saberem que papéis iriam desempenhar. Houve um vazamento em 2019 que, embora inocuo, preocupou alguns que assistiam de longe. O erudito tolkieniano, residente da série, um acadêmico amplamente respeitado chamado Tom Schippey, deu uma entrevista, aparentemente não autorizada, a um site de fãs alemães em julho daquele ano, opinando sobre o que a série poderia ou não poderia explorar. Pouco depois, Schippey deixou de fazer parte da série. Tanto ele quanto os responsáveis da série se negam a dizer o que aconteceu exatamente, mas a suposição óbvia foi feita pelos fãs. Parece que o acordo de não divulgação é basicamente Se você contar alguém, vamos jogar você no picador de madeira. Diz Drowth, o professor tolkieniano. A Amazon não divulga mais os nomes de seus acadêmicos. Os Anéis de Poder perdeu mais alguns participantes pelo caminho, incluindo os atores Will Poulter e Tom Budd. Além das perdas de Schippey, do design de produção Rick Henrys e de uma das executivas que ajudaram a negociar o acordo com os tokens no começo, a gerente da Amazon, Susan Tal Yagado, essas perdas despertaram a preocupação de que a produção seria caótica desde o princípio. Em qualquer viagem longa, insistem os executivos e chefes da série, é inevitável que alguns não completem a jornada. Legenda da Foto O diretor J.A. Bayona aponta o caminho para dois caçadores nômades que vagam nos campos da Terra-média, cortesia of Amazon Studios. Como fãs vitalícios do gênero, Payne e McKay compreendem a ansiedade que alguns sentem a respeito da série. Sabemos como é esperar alguma coisa e ficar apavorado de que não seja o que você espera, diz McKay. Estivemos assim muitas e muitas vezes. A dupla pode apaziguar oficialmente algumas preocupações. Depois que surgiu a notícia de que a Amazon contrataram um coordenador de intimidade para seu set na Nova Zelândia, alguns fãs temeram que a produção tivesse perdido de vista o que faz Tolkien ser Tolkien. Minha preocupação seria que se tornasse uma guerra dos tronos na Segunda Era, diz Dimitra Fimi, acadêmica e professora tolkieniana na Universidade de Glasgow. Isso não seria o que se associa à visão de Tolkien. Também seria derivativo. Legenda da Foto Os chefes da série Patrick McKay, esquerda, e J.D. Payne, direita, nos sete neos holandês de Os Anéis de Poder, courtesy of Amazon Studios. Assim, haverá níveis estilo ésteros de violência e sexo na Terra-média da Amazon? Em resumo, não. McKay diz que a meta foi fazer uma série para todos, para crianças de 11, 12 e 13 anos, mesmo que às vezes elas tenham que cobrir os olhos com a manta se ficar um pouco assustador demais. Falamos sobre o tom dos livros de Tolkien. É material que às vezes é assustador, e às vezes muito intenso, às vezes bem político, às vezes bem sofisticado, mas também é confortante e afirmativo da vida, e otimista. Trata-se de amizade e trata-se de irmandade, e de oprimido sobrepujando uma grande escuridão. Outra preocupação, a série vai colocar hobbits na Segunda Era? Em curtas palavras, por assim dizer, sim e não. Uma das coisas muito específicas que os textos dizem é que os hobbits nunca fizeram nada histórico ou notável antes da Terceira Era, diz McKay. Mas na verdade, parece a Terra-média se não tivermos nela hobbits ou algo parecido com hobbits? Os ancestrais dos hobbits nesta era se chamam pés peludos. Podem não viver no condado, mas são satisfatoriamente adiancentes aos hobbits. McKay e Payne construíram uma sociedade pastoral de pés peludos que cultiva o segredo e o escape da detecção para poder interpretar uma espécie de história à la Rosencrantz e Guildenstern are dead, à margem das grandes demandas. Topam com o misterioso Homem Perdido, cuja origem promete ser um dos enigmas mais fascinantes da série. A pergunta que impele a produção. Conseguiremos criar um romance que Tolkien nunca escreveu e fazer isso com uma mega série que só poderia ser feita nos dias de hoje? A série da Amazon também estenderá a noção de quem faz parte do mundo da Terra-média. Uma linha dramática original focaliza um elfo silvestre chamado Arandir, interpretado por Ismael Cruz Córdoba. Que será a primeira pessoa de cor que interpreta um elfo na tela em um projeto tolkieniano. Ele está envolvido em um relacionamento proibido com Brownie, curandeira em uma aldeia humana, interpretada por Nazanin Boniade, atriz britânica de ascendência iraniana. Em outro ponto, Sir Lenny Harry, britânico de ascendência jamaicana, interpreta um ancião pé-peludo. E Sofia Nonvit tem um papel de roubar a cena como princesa Anã com o nome de Disa. Ela é a primeira mulher negra fazendo o papel de Anã em um filme do Senhor dos Anéis. E também a primeira mulher Anã. Pareceu-nos bem natural que uma adaptação da obra de Tolkien refletiria como o mundo de fato se parece. Diz Lindsay Webber, produtora executiva da série. Tolkien é para todo mundo. Suas histórias são sobre suas raças fictícias, fazendo o melhor trabalho quando deixam o isolamento de suas próprias culturas e se juntam. Quando a Amazon publicou fotos de seu elenco multicultural, mesmo sem nomes de personagens nem detalhes do enredo, o estúdio suportou um ataque reflexivo dos trolls. Os do tipo anônimo e online. Obviamente haveria ação e reação, diz a estudiosa de Tolkien, Mariana Maldonado. Mas a questão é, de quem? Quem é essa gente que se sente tão ameaçada ou repelida pela ideia de que um elfa é negro, ou latino, ou asiático? Mesmo os fãs empedernidos que consideram sacrosanta a obra de Tolkien reconhecerão sua mensagem de unidade. Manter-se fiel a isso é tão importante quanto realizar sua visão de lugares e personagens daquela era pouco conhecida em sua ficção. Finalmente veremos a plena glória de Khazadon. A cavernosa necrópole escavada nas montanhas nevoentas, onde na Sociedade do Anel de Jackson, Gandalf famosamente gritou para o Balrog, Não podes passar! A série explorará esse reino quando ele ainda era repleto de luz, comida e música. Também trará à vida o artífice élfico Celebrimbor, Charles Edwards, cuja habilidade com metais e magia levou à Força dos Anéis. E um artificioso jovem arquiteto e político élfico chamado Elrond, Robert Aramail, subirá à proeminência na mística capital de Lindon. Outra linha narrativa seguirá um navegante chamado Isildur, Maxine Baldry, anos antes de ele se tornar um guerreiro e cortar da mão de Sauron o anel corrompedor de almas, e depois tornar-se ele próprio vítima de seus poderes. Legenda Charlie Wickers como Halbrand, um novo personagem que é fugitivo de seu próprio passado. Cortesia of Amazon Studios Falando de Sauron, a presença do vilão é o fator importante em toda a Segunda Era, culminando em sua ressurreição como tirano. Quando a série começa, há apenas vislumbres do perigo que está por vir. Alguns os enxergam claramente, outros não querem vê-los necessariamente. Bayona inspirou-se em suas lembranças de juventude na Espanha, um país que ainda se recuperava de uma guerra civil décadas antes de seu nascimento. Tivemos uma ditadura por 40 anos, assim notamos as repercussões da guerra e a sombra do passado. Diz notando que sombra do passado é de fato o nome do primeiro episódio. Penso que há tudo sobre as repercussões da guerra. Há uma ideia que parece muito fiel a Tolkien, que é a intuição. Galadriel tem a intuição de que as coisas não são fixas e de que ainda há algo à espreita. Nos romances, o que foi mencionado acima transcorre ao longo de milhares de anos, mas Payne e Mackay comprimiram os eventos em um só ponto do tempo. Conversamos com os herdeiros de Tolkien, diz Payne. Se formos fiéis à exata letra da lei, vamos contar uma história em que os personagens humanos vão morrendo a cada temporada porque estamos pulando 200 anos no tempo. E depois não encontramos personagens realmente grandes, importantes e canônicos antes da quarta temporada. Olhe, pode haver alguns fãs que querem que façamos um documentário da Terra-média, mas vamos contar uma história que une todas essas coisas. Os gestores da série claramente têm muito respeito por Tolkien, mas não se pode fazer uma adaptação de 50 horas sem assumir riscos criativos. Achamos que a obra acabará falando por si mesma, diz Payne quando lhe perguntam se as preocupações e especulações dos fãs chegam a irritá-lo. Antes que a orquestra comece, a plateia conversa entre si, mas depois, assim que começa a música, você está inserido e está escutando a música. Se inscreva no canal e ative o sininho.